Eu assento tanto aí de poder ser Mas você de novo, TicTaya, porra Você de novo, cara? E aí, TicTaya, beleza? Mano, como é que esse cara consegue, velho? Salve, rapaziada, bora para mais um vídeo no canal, rapaziada Essa vida vai ficar invisível aqui no servidor de GTRP Vamos ficar invisível aqui com o Monster Vamos fazer uma tolagem ineditável aqui, rapaziada Ela vai subir na ADP E vamos fazer uma fake invasão Lá na barragem, rapaziada Vamos ver se os policiais vão cair na minha, tá? Deixa eu catar um carro aqui para nós encostar lá na ADP Vamos ver se não vai dar sorte de achar os policiais lá na ADP Para nós estar fazendo essa tolagem épica aí, tá? Então ela vai... Vamos teletransportar para um carro aqui Vamos catar essa ninja aqui mesmo? Deixa eu ver se eu consigo copiar a roupa de alguma DM aqui Rafael Vamos copiar a roupa desse Rafael aqui Vamos ver qual que é a roupa que ele está É um ADM que está voando aqui, rapaziada É, esse cara não é ADM Ele não está com roupa da DM Ô, boa, né, vagabundo? Que que deu, hein, mano? Eu vou abrir teu carro aqui, ó Caraca, que doideira Como você fez isso? É a tropa do Monster Menu, boa, mano? Vou voar, fui Ô, seu polícia Ô, seu polícia Oi Aqui é a prefeitura Aqui é a prefeitura Tá tudo certo a correria, hein? Tá tudo certo É o seguinte, é... Vocês podem estar ajudando a uma ocorrência aí na barragem? Acabei de acordar Oi? Oi? O comando aí, ó Fala com ele melhor Cadê ele? Já está na cidade, hein? Aí ele é a travesseira Ô, comando Comandante da Speed Vem aqui, por favor, um minuto Claro Ô, comandante, beleza? É o comandante da Speed, tá? Você consegue reunir pelo menos mais 12 Speed Pra não estar fazendo uma invasão ali na favela dos caras? Mas os caras já estão no meio de uma incursão já Não, mas só que isso daqui vai ser uma emboscada Que não vai estar fazendo aí, pô Cara, é o seguinte Ó, tem gente no curso da GTM Tem gente nessa incursão Que acabaram de abrir o perímetro Então, o contingente está um pouco com escasso, tá? É, vou ver o que o máximo que eu consigo juntar aqui E... E já te chamo Você consegue em quantos minutos? Cara, me dá uns 5 minutos Vou ver aqui como que está a situação aí Ver o máximo de pessoas que precisa Poxa, você precisa mesmo? Pelo menos umas... Umas quatro que vim, já está GG, pô Mais quatro? É, contando nós aqui Que eu também vou de PM Pra nós estar fazendo esse vídeo aí Fechou, vou jogar no PD aqui Fechou, já passa a rádio Já pede pros caras encontrar nós aqui na frente do HP Aí, rapaziada, os caras estão caindo na minha aqui Rapaziada, se ligue no tanto de viatura que está chegando aqui na frente do HP Vendo HP, mas está fazendo uma fake reunião aqui na vai estar invadindo a favela, rapaziada Então, já está com mais duas viaturas aqui Está vindo o Águia também pra estar dando apoio pra nós Eu vou fazer esses caras aqui invadir Invadir a barragem, mano Vai chegar pipocando tudo, ele vai ficar sem entender nada, mano Eu vou dar uma passada lá na barragem pra ver como que está as coisas E eu já vou passar a calma pra eles aqui Em cima da calçada Ô comandante É, vocês aguardam aqui que eu vou lá na barragem pra ver se o pessoal já está lá, tá? Tá bom Aí eu já volto aqui rapidão, fechou? Beleza, fechou Valeu Rapaziada, os policiais estão caindo na minha aí Eu vou lá na barragem pra ver se tem bastante gente na barragem Já está chegando mais uma viatura aqui, ó Você está doido, rapaziada Esse negócio vai ser muito insano, ó Fake invasão Vamos puxar o mundo da firma aqui Vamos lá na barragem E vamos ver se tem gente lá na barragem, mano Tô chegando aqui na região da barragem Vamos torcer pra ter gente aqui Vamos ativar o ESP pra mais longe Nossa, tá bombando de gente aqui, rapaziada, ó Ó quanta gente O que que não vai fazer? Não vai pegar aqueles policial Como eles já caíram na minha aqui Não vai fazer os caras chegar aqui Já chegar pipocando, véi Vai vir um águia Vai vir tudo, mano Então vai ser uma tolaje de época Os caras vão chegar chegando na barragem Atirando sem motivo Os caras da barragem vão ficar sem entender nada, mano Então vou voltar lá no HP Vou falar pro comandante, comandante Já pode reunir a tropa Já pode chegar na barragem E vamos chegar pipocando tudo, véi Sem dó, sem medo E vamos ver o que que vai dar no final, rapaziada Bora ver o que que vai dar aí, véi Deixa eu voltar no HP lá Ó, cheguei no HP aqui, rapaziada Pera que já tem até o águia ali, ó O águia já tá ali em cima, ali, ó Ó os caras tudo fazendo a reunião ali Eu vou chamar o comandante Nossa senhora Ó o tanto de policial ali, rapaziada Tomara que esse negócio dê certo, hein Tomara que ninguém reconheça eu também, véi Se os caras reconhecerem Eu vou tá na roça Eu vou voando aqui Ó o comandante Vem aqui fazer reunião Só você, vem cá Ó Acabei de subir na barragem lá Todos já estão sabendo Já podem chegar pipocando, tá Então vocês vão chegar na parte da barragem ali Na viradinha da barragem Já manda o águia já chegar pipocando Os caras já vai subindo também Tudo em, tudo Tudo mutirão, fechou? Pera aí Ô comandante Vaurotti Ele tá na minha frente aqui Ele falou que é uma ação na barragem Tem uma entidade aqui comigo aqui Qual que é seu nome, Felipe? Jesus É Jesus É Jesus Você quer que vai aí falar com o senhor? Aguarde então lá no pátio, então por favor, ele tá aqui, TXL Vai lá no pátio do Delta Papa lá que ele vai marcar tudo certinho com você, fechou? É o Baurotti Não, já pode, já pode ir pedindo o pessoal pra ir subindo lá, pô Então sim, mas é como ele é o comandante geral E agora ele, agora ele, agora ele, eu tô abaixo dele Tá E ele que resolve Ele tá lá na HP lá Tá na porta do, tá no pátio do Delta Papa Delta Papa, fechou então Fechou Um minuto aí Beleza Caraca rapaz, agora ficou mais complicado, hein Vou ter que ir lá no pátio da, da Brapap lá fazer Tentar convencer o ADM lá, véi O ADM não, o comandante Calma aí, que não é limbo, pô Caralho, o carro tá aí voando, que porra é essa? NC né, meu querido Mas nós vamos ficar, pelo menos, indo de cá É, 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 nós aqui, pô, pô, o cara Falou que é Jesus Calma aí, que tá voando aqui, que... Eita porra! Poxa Eu assalto a gente depois de novo, Tic Itaia, porra Você de novo, cara E aí, Tic Itaia, beleza? Mano, como é que esse cara consegue, véi? Esse aqui é o Tic Itaia, Tic Itaia, Tic Itaia, Tic Itaia, Tic Itaia Ah, véi, os cara desconfiou, os cara desconfiou aqui, véi, os cara me reconheceu, mano Qual é, rapaziada, bora fazer a invasão da, da, da barragem lá, pô É, aí, tá bom de cá, pô Cadê o comandante aí? Ô, amigão, não brinca com nós não, ó, por favor Ô, comandante, é o seguinte, vamos fazer a invasão da barragem lá, pô Beleza, daqui a pouco nós vai lá Fechou então, fechou então Não adianta, mano, eu não dei de cesta se vira Ah, rapaziada, deu ruim aqui fazer a, a, pra me fazer aqui a, a fake trollagem aqui, não deu certo, rapaziada Vamos, desalgemar nós aqui Rapaziada, já que eles não, não quiseram fazer a invasão da barragem Eu vou pegar os caras da barragem e vou trazer todos os caras da barragem aqui, mano Eu vou catar esse helicóptero aqui e vou lá na barragem dos caras E vou fazer os caras chegar, chegando, arrebentando tudo, rapaziada Vamos acabar com esse recrutamento fake aí, mano Recrutamento da, esse recrutamento da polícia aí Vamos catar esse helicóptero aqui, vamos Meter marcha lá no Lá na barragem, vamos fazer os caras virem pra cá, mano A gente tá chegando aqui na barragem, rapaziada Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se não vai conseguir pousar esse helicóptero aqui, né, mano Vamos ver se não vai conseguir pousar, vamos descendo no creep Calma aí, rapaziada, calma aí Calma aí, calma aí, pede pra parar de tirar É uma águia aqui, cara Ah, é uma águia É uma águia Ô, cê consegue, peraí, cê consegue trazer Peraí, só um minuto, peraí, peraí, rapaziada, só um minuto Pede pra eles esse aqui pra mim, passa a rádio aí Pede pra todos Se quiser me sentar aí Peraí Peraí Pelo amor de Deus Pode, pode Eu vou dar uma peixeirada nele aqui, peraí O águia é o... Nossa Vai encher o saco da... Vai encher o saco da cadeia, cara Peraí É o seguinte, pede pro pessoal descer aí, mano Bora fazer a invasãozinha lá, rapidão Bora fazer a invasão na Isa aqui mesmo O cara quer gravar um conteúdo Fazer uma invasão Eu posso pegar uma arma boa ali Pega uma arma boa, vai precisar da arma boa, velho Peraí, peraí, já volto, já volto Fechou Então eu vou ter que buscar também, que eu tô de PT aqui É que os caras... Ó, é o seguinte, a gravação vai ser o seguinte, ó Os caras tá fazendo o recrutamento lá na DP Então vai chegar a Diaga por trás da montanha Já vamos descer pipocando, rapaziada Que não vai fazer um negócio de ação bem top, fechou? O helicóptero tá bem ali atrás Já dá pra gente ir metendo bala Fechou, então nós já... Vamos com o helicóptero Ó, vamos com o helicóptero da polícia Que não vai camuflada de PM, entendeu? Sacou as ideias? Ah, demorou, demorou Vai na E3 aqui mesmo Chama mais dois aí pra participar rapidão, né? Já vai Também dá pra ir com a VTR, né? Por baixo É, VTR, eu vou pegar... Não dá Peraí, 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 eu vou pegar uma arma mais pesada Fechou, fechou, corre lá Deu certo a gravada Se eu tivesse recrutado já ia com vocês Deixa eu gravar o bagulho aqui, cara Não, o cara não consegue segurar a boca Ó, todo mundo circulando Vai circulando É o ag aqui, é o ag aqui, cara Desce lá pra baixo, desce lá pra baixo, rapaziada Desce todo mundo lá pra baixo, velho Desce todo mundo pra baixo Vamos esperar os caras vir, rapaziada Ó, o randola, ó, tá doido O randola voa longe Deixa que o Aga decide aqui, ô, né? Rapaziada, é o seguinte Vamos nós três mesmo Bora lá, bora lá Só pra nós começar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Desce aqui, vem aqui, ó Rapaziada, deu certo aqui Se os policiais não fazem a invasão Eu que faço, mano Chegou mais gente ali, ó Chegou mais gente? Cadê? 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 Tá descendo aqui, ó, no ali Tá tendo o Aga, mano Não, 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 mano Tá tendo o Aga, não Agora tá off, só mais tarde Volta aqui as minhas horas Não, 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 é o Aga Não, não, é o Aga Volta pro outro lado lá É, vai do outro lado lá Aí, agora foi Ixi, só cabe nós mesmo aqui, hein Ou cabe mais um aí Cabe mais um aí Cabe mais um, então Cabe mais dois, na verdade Pede pra descer aqui Desce aqui no helicóptero aqui, velho Rapidão Rápido, 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 cara Aqui vai só um, só, só um Agora já foi, já foi uns dois aqui Já foi, já encheu Já foi, já encheu Já, já Vambora, vambora, vambora Cês tão com arma aí? Tá, mano Bora, bora Aí, vambora Cabe quatro, mano Nem cabia, mano Rapaziada Eita, porra Caralho, que susto Ó, o plano é o seguinte Já vamos descer Vamos descer pipocando no recrutamento, tá Pipocando, tá bom Dá um gode aí, Aga Pelo amor de Deus Tô escondido, eu fui Já começamos, já começamos a gravar Já começamos, já começamos, tá Cês tão com arma na mão? Tá, mano, só que eu tô com isso sem munição Nossa, quem tiver sem munição vai dar picheirada mesmo, pô É, pra quebrar todo mundo, né É, já desce quebrando, velho Já desce quebrando Então já é, já é Fechou, fechou Ó, nós vamos pousar aqui atrás Tá Nós já tá aqui A morte é certa Ih, chama Desce, 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 desce Calma aí, rapaziada Vamos ficar, vamos ficar no sigilo Que os caras devem estar em peso, tá Quem tiver sem munição já vai se equipando aí Vem cá, cadê, cadê, cadê Vem cá, vem cá, tá com a última Vem pra cá, vem cá Vão embora, vão embora Vão por trás aqui Vem todo mundo por trás aqui Vem, rapaziada, vem, rapaziada Vem, rapaziada Deu certo Se a polícia não vem Nós vem até eles Espera os caras lá atrás Espera os caras lá atrás Não pode falar Os caras tá a 100 metros aqui de nós, tá, rapaziada Então todo mundo já fica com a arma na mão aqui, ó Deixa eu pegar uma na RJ ali Bora, 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 bora Ó, os caras tá a 100 metros, nossa Qualquer pessoa que vocês avistarem na hora do recrutamento ali já pode pipocar sem dó, tá, rapaziada Vambora, 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 vambora Vamos aí, rapaziada, vamos ver se vai dar certo assim Bora, 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 bora Bora, 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 bora Todo mundo junto, todo mundo junto Vem, 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 vem Ó, vamos dar todo mundo junto, rapaziada Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Tá vendo o recrutamento ali, ó Vem cá, vem cá, vem cá Aham, dá pra ver daqui Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó Vai, já entra essa picana, já entra essa picana Aqui na frente, aqui na frente Vem, 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 vem Aí o PC começou a travar justo agora, velho Nossa, rapaziada Nossa, uma bagunça que deu aqui Nossa, os caras tudo morreram, mano Nossa, mano, olha quanto policial morto aqui Eu pensei, meu, até travou, velho Nossa senhora A opção aqui já foi eliminada Aí, rapaziada, ó É, meus amigos Tá, porra, rapaziada Cadê os caras pra dar e trolar? Eita, rapaziada Deu ruim aqui Eu pensei, até travou, mano Bora entrar aqui, bora entrar aqui Olha os policial É, se vocês não vai na barragem Eu trago o pessoal, viu Se vocês não vão na barragem Eu trago vocês aqui, hein Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Eu tô com medo, cara Eu tô com medo, cara Que porra Não, fica tranquilo Se vocês não vão na barragem Fazer a invasão Eu trago o pessoal até vocês Ai, ai, ai Daqui a pouco ainda vai trazer mais gente aí, pô Ó, daqui a pouco ainda vai trazer mais gente aí, viu Aqui, não aguenta, pô Ai, ai, ai Se vocês não vão na barragem Não, foi cinco minutos, ó aí Pra você ver Cinco minutos foi dois Foi cinco segundos, cara O Águia sumiu aquela hora, né O Águia, né Eu fui na barragem Peraí, trouxe os caras aqui Eu vou trazer mais gente daqui a pouco, hein Traz aí Que nós vamos passar tudo no time Aham Caiu vários dos seis ali no chão, filho Ah, mas isso é porque pegou todo mundo Ai, ai, ai Daqui a pouco vai vir mais peso aí, gente, filho Não, anuncia trezentos aí, rapaz Nós com quarenta seguramos foi quinhentos, pô Então, beleza Então, na próxima eu vou trago os trinta Não, vou trazer cem, só Trinta não dá Eu falei pra vocês virem até na barragem Se vocês não foram, eu vim até os seis, pô Não, então tá bom Já catamos isso tudo aqui Facilitou nosso serviço, pô Ai, ai Já vou a gente ter ganho o botamento agora, cara Ó, eu falei pra vocês Bora fazer a invasão na barragem Vocês não quiseram, pô Eu trouxe o pessoal até no seis Vão fazer a invasão lá Os caras mortos aqui, rapaz Opa, o que aconteceu aí? Eu avistei um dos estímulos com o guardamento do senhor aí Sumindo junto com o demônio ali na frente, adeus O que aconteceu, rapaziada? Em respeito ao que, senhor? O que aconteceu, então? A gente tava... Compreta a informação ali que o prefeito tava falando Aí do nada chegou esses caras aí Quem é que tá entrando aqui na defesa? Começaram a disparar com outra gente Mas como eles entraram aqui dentro? Pois é Também não sei Vieram de águia, é? Deve ter sido Senhor, senhor O dobro dobro dobro... Ah, fala aí, fala aí O que aconteceu? O pessoal primeiro passou a hélice aí pro simpa, senhor Certo? E acredito que os mesmos droparam, senhor Porque a hélice foi de vico ao encontro ao chão, senhor E os mesmos já apareceram aqui pela nossa... É, retaguarda direita, senhor E o que aconteceu depois? O que aconteceu foi que cinco indivíduos Adentaram dentro do pilotão de polícia E começaram a realizar disparos de arma de pulo contra a guarnição E foram aí alvejados os mesmos Ah, entendi, então, entendi Fechou Positivo, senhor? Positivo QSL Rapaziada O cara passando o depoimento do que aconteceu aí Rapaziada, o vídeo já ficando por aí, velho Tamo junto, forte abraço, hein O cara passando o depoimento do 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 depoimento do